Salve, amigos do podcast Virando a Chave! Hoje lançamos o primeiro episódio da nova série do nosso podcast. O Desconstruindo o Mundo é uma série que vai contar histórias de viradas de chave que vão além do empreendedorismo. Queremos trazer histórias de vidas e trazer informações para desconstruirmos o status quo e pensarmos abertamente em novas possibilidades. Teremos episódios quinzenais, intercalados com a terceira temporada do podcast Virando a Chave, que começa no dia 7 de abril, também às 19h, aqui pelo Instagram e, posteriormente, nas plataformas de streaming. Hoje é o dia de conhecer a jornada de mais um ser humano em transformação que desenvolve o caminho aberto pelo mainstream, desafiou o status quo e está ajudando a desconstruir o mundo. Nascido em São Paulo e uma família de quatro irmãos, é mãe de Galileu e Guido, dois empregadores e avó de três lindos meninos. Formada em publicidade e propaganda pela ECA, da Universidade de São Paulo, teve uma carreira como publicitária em agências como o Wonderman, TBWA Brasil, além de passagens interessantes como sócia pela Grotera e, posteriormente, pela Edelman. Até criaram o Five Years From Now, que é sua empresa e era um blog que, na época, produzia workshops para que donos de pequenas empresas fossem estimulados a pensarem nos seus negócios dali a cinco anos. Há dez anos, ela se dedica a falar sobre temas como gerações, inovação e futuro. Temas de palestras que dá em todo o mundo pela Five Years From Now. Uma legítima amante de vinhos e de conversas sem fim é uma viajante inveterada que passou 13 meses viajando de trem e ônibus, saindo de São Paulo e chegando até São Francisco, posteriormente indo para Nova Iorque, Londres, Paris, Roma e até Marrakech. Entre 81 e 84, essa pessoa maravilhosa, ela comprava e vendia coisas no Brasil, que algumas pessoas chamam de brinquedas, antes de buchinganga, nos Estados Unidos, na Europa e na Argentina, tentando criar tendência. Uma pessoa também maravilhosa que está falando com a gente é ganhadora de quatro leões em câncer, principal prêmio da publicidade do mundo, o prêmio Excelência Mulher da Fiesp de 2010, foi eleita a personalidade RH 2019, palestrante do TEDx com o termo Futurama, que faz parte do Programa Mundial de Influenciadores de Marketing da SAP e London Futurists. Já palestrou para empresários do Itaú, o Bradesco, o Red Globo, Microsoft, Johnson & Johnson, Heineken, IBM, via varejo, entre muitas outras empresas. É considerada uma das principais referências em futurismo da América Latina. Tem uma frase dela muito bacana que diz o seguinte, pensar em cinco anos é longe o suficiente para sonhar e perto o bastante para imaginar. Senhoras e senhores, hoje nossa conversa é com Béia Carvalho, seja muito bem-vinda, Béia Carvalho. Prazer tê-la aqui com a gente hoje. Mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada a todos que estão entrando por aí. Vamos esperar aqui, vamos mandando o coraçãozinho, vamos mandando esses aviãozinhos aí para quem vocês conhecem, para a gente ter bastante perguntas na nossa live, né? E aí, nós estamos provocados a participarem dentro de suas perguntas pelo Instagram aqui, o episódio ao vivo, que possivelmente vai ficar disponível além do YouTube. E como o áudio vai ser também distribuído pelos cadernos na estrada do podcast. Então, sejam todos muito bem-vindos, acomodem-se, peguem suas caças de vinho, sua água, o que você gostar de tomar, e façam as suas perguntas. Béia, deu para perceber que você deve ter uns 1.347 anos? Muito que você viveu, por tanta história rica, contando as 10 viradas de chave, minha querida. Conta quem é você. Está vendo? Você queria só uma? Já conto com o Flávio ali, que nós somos um quadro geral, cheio de chaves, que a gente viveu. Conta um pouquinho, se você puder contar, na fila do PON, enquanto você aguarda uma vez na fila do PON, se você tivesse esse tempo para contar, resumir, quem é você? Eita! Eu queria só começar lembrando de Contato Carregales, que nos deixou ontem, com uma frase dele, que a falta de interesse pelo mundo e pelos outros é o que de pior pode nos acontecer. Então, acho que isso tem muito a ver com o seu podcast, tem muito a ver com todos nós, essa coisa de realmente nos interessar pelo mundo e pelos outros. Respondendo aí a sua pergunta, deixa eu só falar uma coisa técnica, eu também me ouço, tudo bem? Eu também estava... Agora parou. Agora parou. estava dando um retorno aqui. Então, ótimo. Ah, é lá na fila do PON? Que nem no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro que você vai comprar pão, a pessoa encosta... E você está com os melhores amigos, já te convida para ir na casa dela e vocês ficam combinando e nunca se encontram mais. Exatamente. Ah, bom, eu não sei, eu acho que... Vou ver se eu consigo lembrar das dez chaves, tá? Eu acho que a primeira chave foi aos 17 anos, quando eu saí de Bauru, segundo colegial, e fui para... Peguei um avião, fui para Nova York, quer dizer, fui de intercâmbio, fui fazer um ano de intercâmbio, e de lá de Nova York eu fui para a cidade que eu fiquei um ano, que foi Cincinnati, e fiquei... Não sou judia, mas devo ter lá atrás, né, alguém, mas fiquei numa casa de judeus ortodoxos, então é uma virada e tanto, assim. Eu venho de família síria, então a comida era igual, mas as coisas eram diferentes. O que é importante é que a comida era igual, né? Lá, eu conto que é uma virada de chave, porque eu acho que para muita gente é a gente viver num outro país, mas eu tive uma sorte danada, porque eu fiz o high school num high school muito diferenciado, digamos assim, que era um high school que você tinha que prestar um vestibular aos 10 anos de idade para entrar, então era meio, assim, um lugar meio de crânios, assim, muitos crânios em volta da gente, né? Então foi uma coisa, foi um estudo muito interessante, né? Ficar lá. Aí voltei, fiz aquela coisa que todo mundo que vai para os Estados Unidos, que vai, que aprende inglês, faz, volta, vai ser professora de inglês, para ganhar um dinheirinho. Aí entrei na ECA, na Escola de Comunicações e Atos da USP, fui quase até o final, ficou faltando um semestre, e aí eu fiz a minha segunda grande virada de chave, que foi essa viagem de São Paulo a São Francisco por trem e ônibus durante três meses, que foi uma viagem que a gente leu, tinha acabado de casar, e a gente leu que dois caras tinham feito essa viagem, São Paulo, São Francisco, por terra, 15 dólares por dia. E a gente fez essa viagem, só que a gente chegou em São Francisco já, né, totalmente picado pelo mosquitinho da viagem, né? Viajeiro. e daí de lá a gente, enfim, trabalhou, cruzou os Estados Unidos de oeste para leste, chegou em Nova York, trabalhou em Nova York, fez uma grana, fomos para a Europa e ficamos lá mais quatro meses e passamos, então, finalzinho por Marrakech, que era uma coisa bem anos 70, né, isso foi feito no finalzinho dos anos 70, e voltamos, voltei para o Brasil, e aí logo depois, a terceira virada é ter filhos, né, ter filho é uma coisa que mexe bastante com a cabeça da gente, tive dois filhos, e Galileu e Guido, e logo depois, logo depois do segundo filho, eu já, eu comecei a pensar, então, que o que eu ia fazer com essa história era de professora de inglês e resolvi entrar na escola de tradução e intérprete, para fazer aquela coisa de tradução de cabine, aquela coisa que é completamente louca, né, e lá eu conheci a pessoa que veio a ser a minha sócia na Fitalina, que é uma loja, foi uma loja super bacana, diferente em São Paulo, que é uma loja de bricabrac, né, que foi o que você falou, bricabrac é um, é um cotidiano antigo, né, antiguidade é uma coisa que na época dela, ela tinha valor, e hoje ela tem mais valor, porque ela é uma coisa que tem valor e é antiga, e está conservada, e o bricabrac é aquela coisa que não tinha nenhum valor, né, como lata de bolacha, litro de leite, pinguim de geladeira, que na época não tinha nenhum valor, quer dizer, tinha um valor normal, e depois, como ficou velho, ficou antigo, tem esse valor, né, na Europa e nos Estados Unidos, essas coisas têm catálogos, é altamente, é uma coisa altamente séria, né, tanto que a gente muitas vezes comprava coisas no Brasil que o brasileiro não dava valor, mas a gente sabia que aquilo era catalogado, e a gente, quando ia comprar coisas dos Estados Unidos, você viveu disso por um tempo e tal, né, Bé, não foi um negócio hippie, ah, vamos fazer de barato, foram quase quatro anos, não, não, foi uma coisa, foi um, um dos empreendimentos mais bacanas da minha vida, demorou mais de dez anos para eu esquecer, quer dizer, eu nunca esqueci, mas para eu me desapegar dessa ideia, porque é uma, foi uma loja maravilhosa, não só a loja, como, é, uma loja de bricabrac, ou de antiguidade, ela, ela é, ela tem a ver com comprar e vender, né, ela tem a ver mais, aliás, com comprar do que com vender, então, é, foi uma coisa, assim, uma das coisas mais bacanas que eu fiz na minha vida inteira, é, foram esses quase quatro anos, é, dessa loja, a loja durou mais tempo, mas eu, eu, eu briguei com a sócia e saí da, da sociedade, é, então, aí, automaticamente, eu tive que virar outra chave, né, a quinta chave, e aí, eu fui, é, procurei muita coisa para trabalhar, é, e aí, eu fui trabalhar com moda, que era uma coisa que, paixão também, sempre gostei, e fui trabalhar na, na pronta entrega da Zump, aí, também, fiquei lá um tempo, e, de lá, eu fui trabalhar numa agência de publicidade, que só tinha contas de moda, então, foi essa, a, a ligação de sair de, da loja mesmo, né, da, da, da moda, e, e voltar, voltar não, porque eu nunca tinha trabalhado com publicidade, eu só me formei, então, aí, eu fui, aos, sei lá, acho que eu tinha uns 29 anos, quando eu entrei, é, para trabalhar numa agência, como atendimento, e, de lá, eu fui passando por outras agências, menores, até que eu cheguei na, na Wonderman, e, e, na realidade, na Wonderman, que era uma agência multinacional, e, mas era uma agência de marketing direto, então, eu, eu aprendi essa história de marketing direto, e, por, por conta disso, por conta desse, vamos dizer, dessa expertise, dessa, de dominar essa técnica, eu fui trabalhar na Grotera, com o Luiz Grotera, para abrir esse braço de marketing direto dentro da Grotera, e, logo depois, eu já virei sócia, fui sócia durante quase, é, dez anos, quer dizer, durante dez anos, e, depois, a gente vendeu metade da agência para a TBWA, então, eu fiquei mais cinco anos como, como sócia, de uma agência multinacional, né, então, fiquei dez anos, sócia de uma agência brasileira, e, depois, sócia de uma agência multinacional, eu, eu conto essas duas coisas, como duas viradas de chave, porque, para mim, foram duas coisas totalmente diferentes, porque, dos cinco sócios, aí, tem que falar essa parte, que é muito importante para todas as mulheres, eu fui sócia de quatro homens, sendo que, durante seis anos, a gente... Numa época, inclusive, Bex, hoje, o mundo já é bastante machista, eu imagino isso há 15, 20 anos atrás, como mais não era, o qual você também te formou, Beia, para ser, para ser uma pessoa super, para a frente, conectada com tudo, e ser interminada, isso foi uma fase importante para a sua construção, ou para a sua desconstrução, para depois você se construir? Foi, foi super importante, foi super importante, mas, eu acho que, muitas das coisas que, hoje, a gente fala de machismo, eu consigo, eu, eu lembro de coisas que me aconteceram, e consigo fazer a relação, mas, quando você está vivendo a situação, é mais difícil você perceber, todas essas, vamos dizer assim, as sutilezas do machismo, né? Então, mas hoje, por exemplo, uma coisa que se fala muito hoje, do man interrupting, que é essa coisa, dos homens interromperem as mulheres, nossa, isso é, assim, quando eu lembro, de reuniões, com os sócios, sem os sócios, com os clientes, é, era uma coisa do dia a dia, né? Você começa a falar uma coisa, e a pessoa te interrompe, né? E, e aí, aquilo, você estava, você tinha uma linha de pensamento, né? Então, você se desorteia naquilo, né? Então, hoje, eu consigo, é, lembrar das situações, e, e, e fazer a correlação, né? Por exemplo, é, o propriating, né? Que é, você se apropriar, da ideia do outro, né? Então, você vai, conta, né? Você está numa reunião, você conta uma história, aí, a hora que você termina, um homem entra, e conta, fala exatamente o que você falou, e daí, todos os homens falam assim, nossa, mas essa ideia é muito bacana, daí você fala, mas, vocês lembram que eu que falei isso, há sete minutos atrás, né? Mas, não dá tempo, né? Porque a dinâmica é outra, né? Então, você consegue, hoje, eu consigo fazer, em flashback, lembrar, né? Dessas, dessas coisas. Mas, eu, sou uma pessoa que, assim, eu não sofri com, por exemplo, eu nunca ganhei menos que os homens. Então, assim, eu não achava que as mulheres ganhavam tão menos que os homens. Então, foi uma coisa que, não foi uma coisa que eu posso dizer que eu tenha sofrido tanto, né? Mas, você sofre mais com as, é o papo, né? Quando você está no meio de quatro homens, é muito papo de mulher, é muito papo de futebol, é muito papo, né? Então, tem essas coisas. Quando que deu o estádio? Tem até um engraçado. Então, aí, deixa eu, deixa eu só falar por que que eu, eu considero a, essa mudança para a agência multinacional, é, essa virada. porque, exatamente, eu estava falando dos meus sócios, né? Então, dos meus quatro sócios, eu era a única que tinha inglês fluente. Então, com isso, é, eu tive oportunidades que foram me dadas simplesmente porque eu falava inglês, entendeu? Então, desde participar de uma reunião, é, do jurídico, porque eu falava inglês, porque eu não tinha a mínima ideia do que eles estavam falando, nem inglês, nem se eles estivessem falando em português, eu ia saber o que eles estavam falando, porque era jurídicoês, mas eu, eu, eu fui treinada nos Estados Unidos, eu, eu, fui a pessoa que foi treinada para fazer o Disruption, que era a grande ferramenta de planejamento, eu sou da área de planejamento da, da TBWA. Então, eu tive muitos, é, privilégios e aprendi muito sobre tendências e, principalmente com um cliente, é, chamado Absolut Vodka, que foi o que abriu a minha cabeça e, e é esse, esse meu aprendizado, esse meu interesse que foi despertado sobre tendências é que me, me encaminha para o que eu falo. Que legal, e quando você, porque você foi muito bem sucedida, né, Béia, assim, você foi sócio, sócio de grandes agências, quando que te deu um estalo, assim, ou quando você, quando você percebeu que você tinha essa visão interessante e acurada do futuro e isso te fez virar, tomar essa decisão de virar, achar para a cara, chega, eu não quero mais esse mundo corporativo ou eu não quero mais estar nesse mundo da publicidade ou eu não quero mais sócio e vou virar palestra internacional. como é que foi esse processo de decisão? Porque aqui também a gente está falando desconstruindo o mundo e o segundo tempo a gente vai aprofundar mais no futurismo e tudo mais, mas eu queria também entender como é que foi essa virada de chave porque a nossa essência de virada de chave e aí eu queria entender contigo quando que foi, qual o trigger que foi, qual foi o gatilho disso? Tá. Então, na realidade, quando, enfim, né, quando eu fiquei sócio há cinco anos da agência, que era aquele período que quando você vende você tem, você é obrigado a ficar, né, esse tempo com, fazendo parte da diretoria e aí quando a agência multiracional depois de cinco anos ela poderia comprar os nossos outros 50%, ela poderia exercer esse direito, ela exerceu. né, ela comprou os nossos 50% e nós não ficamos mais sócios deles, eles pegaram e foram comprar uma outra agência que eles queriam, que era a Liulara, como eles compraram, né, então, na realidade, não foi assim, ai, olha, eu vou dar um basta para a TBWA e eu não aguento mais, né, não foi isso. e aí eu tentei ainda quando eu saí, né, da agência, eu tentei alguma colocação no mercado publicitário e, assim, tive vários sonoros não, assim, não é que, não teve, nada engatilhou, assim, ah, que legal, bacana, tal, mas não acontecia nada, né, e também, assim, a minha vida, aí posso falar desde o começo que a gente está falando até agora, eu nunca tive essa frase que é, assim, fulano me convidou para trabalhar com ele, nunca ninguém me convidou, eu sempre procurei emprego, entendeu, então, assim, eu não sei o que é esse negócio de alguém te liga e falar, ai, você, sabe, nossa, você é tão bacana, eu queria que você viesse trabalhar comigo, eu acho demais, né, que aconteça isso para as pessoas, mas nunca aconteceu comigo, então, assim, não foi bem isso, não foi, na realidade, nós somos obrigados a vender, e vendemos, e aí, cada um, cada um dos sócios foi procurar o seu caminho, né, e aí, como eu falei rapidamente, eu tentei isso, e já tinha essa coisa das tendências de pensar em futuro, de estar cansada dessa coisa imediatista da publicidade, então, essas coisas foram se juntando na minha cabeça, porque simplesmente eu poderia ter continuado a procurar emprego, mas, aí, eu, eu, eu passei pela Edelman, é que você falou que eu fui sócia, mas eu não fui sócia da Edelman, eu só trabalhei lá, eu passei lá, não era Edelman ainda, e daí, de lá, foram seis meses, eu terminei o job lá, entreguei, cheguei em casa um dia, e falei, five years from now, peguei, fiz um PPT, e falei, é isso aqui, do PPT nasceu o site, e eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou, é, fazer um workshop, porque eu era, eu, eu, eu sabia criar workshops, isso daí foi uma coisa que eu aprendi com a TBWA, e, esses seis meses que eu fiquei na Edelman, eu fiz muito workshop, e, aí, eu saí de lá e falei, é isso que eu vou fazer, são dois dias de workshop para os sócios de uma empresa, só os sócios, é, pararem e pensarem onde a empresa deles vai estar daqui cinco anos, e eu fiz isso durante cinco anos, foi bacana, maravilhoso, cases maravilhosos, tal, mas não deslanchava, porque é um negócio que as empresas estão fazendo hoje, eu abri isso em 2008, nós estamos em 2021, então, hoje as empresas estão interessadas em fazer isso, então, naquela época, o mato era alto, era tudo mato, era muito alto, era muito mato, olha, o mato era tão alto, que, se você falasse design thinking, saúde, a pessoa falava, hã, não quero, saúde, dá para falar em cinco anos, fazer um planejamento de cinco anos, hoje, na época que a gente vive, é onde, além das pessoas serem mais rápidas, a gente está numa época pandêmica, que as pessoas ainda estão no módulo de sobrevivência, pensando que uma semana é o curto prazo, um mês é o médio prazo e três meses é o longo prazo, dá para pensar em cinco anos no momento que a gente vive? Dá, é porque, em geral, Marcel, quando você fala em planejamento, a pessoa pensa numa coisa de, primeiro, que é uma coisa que está escrita, tem um calhamaço, assim, né? Então, você vai lá escrever um negócio e aí, você vai seguir aquilo religiosamente, entendeu? Isso que é um planejamento, né? E, e se você não puder seguir, por exemplo, o próximo passo é fazer tal coisa, pô, mas não vai dar nessa situação? Você fala, esse planejamento não é uma merda, não serve, entendeu? E planejamento não é isso, planejamento é você olhar para o futuro, olhar para as tendências, olhar para o futuro, olhar para as tendências que têm a ver com o seu negócio, que você, estudando, você sente que elas podem impactar positivamente ou negativamente o seu negócio e pensar onde você quer estar nesse futuro. daqui cinco anos, por exemplo, como você falou, né? Que pode ser um produto, onde esse produto vai estar daqui cinco anos, que pode ser onde essa empresa vai estar daqui cinco anos, né? Esse conglomerado, sei lá, né? E você começar, o meu método, na idade, não era um método de você se projetar no futuro, o meu método era o que a gente chama de backcasting. Então, hoje, dia 31 de março de 2026, né? Então, onde que esse produto está? Como que ele está em 31 de março de 2026? Ah, ele está assim, 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 por causa dessas tendências assim, assim, assim. Então, você vem de 2026 para 2021, que é tudo que você tem que fazer e começa a fazer. Então, dá para a gente criar o futuro. De trás para frente. Porque, na minha cabeça, é muito disso. O futuro também é o espelho do nosso desejo, do que a gente quer e depois a gente é isso? É, mas você tem, é isso que eu estou falando, né? Você tem que cruzar, por exemplo, se você pensa no futuro e pensa assim, olha, as questões climáticas não têm nada a ver com o futuro. Tipo, não vai dar muito certo esse planejamento, entendeu? Porque a tendência, chama tendência, ela tende a, pode ser que ela seja interrompida, pode ser que ela, ela vire. A tendência é uma moeda, né? De um lado ela está indo, do outro lado ela flipa e reverte, né? Então, se não chamava tendência, né? Então, assim, a tendência do, de salvar o planeta, vamos dizer assim, né? É muito forte, né? Então, tendências muito fortes são muito difíceis de serem revertidas, né? Então, se você, se está fazendo um planejamento onde você não coloca a tendência de salvar o planeta como um dos elementos do seu planejamento, não adianta você ficar querendo, entendeu? Então, ou, por exemplo, algumas impossibilidades. Então, você fala assim, olha, quando, por exemplo, quando eu quero explicar para uma pessoa física, né? Então, você tem 30 anos, você fala assim, ah, então eu quero me projetar no futuro porque eu quero ser a primeira bailarina do municipal porque eu adoro balé. Tipo, não vai rolar. Você vai ter 35 anos e você não vai ser a primeira bailarina do municipal, mas você pode fazer balé todo dia. você pode dançar a sua vida inteira, né? Você não vai ser a primeira bailarina do municipal, entendeu? Então, dizer que o que a gente sonha vai acontecer, ele tem a ver com várias, né? Variantes, né? Então, quando você, então, só voltando para contrapor o que planejar num negócio rígido. Então, quando você começa a imaginar as tendências, quando você falar eu quero, eu imagino que esse produto vai estar desse jeito assim, assim, você traça algumas linhas porque você visitou várias opções. Porque você está pensando na cd, em várias coisas, você visitou várias opções e você fala eu vou por aqui, ó. Aí você está indo por aqui e deu ruim. Aí você fala assim, ah, pera um pouquinho, mas quando eu fiz esse planejamento tinha uma linha aqui, tinha uma outra linha aqui do lado que eu posso pegar ela agora. Então, quando você planeja o futuro, ele não é um negócio todo escuro que você vai lá tum, tum, batendo a cabeça, se atropelando. É um negócio que você já visitou. É um negócio que você já visitou e revisitou. Então, você fala assim, putz, vamos virar para cá. Vamos, né, vamos para baixo, vamos recolher, vamos avançar. né, é, quando você, quando as pessoas falam assim, eu não vou planejar porque no Brasil não dá para planejar, porque planejamento só ingessa você, você não sabe o que é planejamento, né. Planejamento é visitar essa, as opções que existem mediante, né, as tendências, mediante o seu desejo e começar a pensar quais são as possibilidades de estradas que você tem e começar a trilhar essas estradas. Tem estrada que você vai precisar ter um puta 4x4, entendeu? E aí, de repente, você não tem o dinheiro para comprar uma 4x4. Então, tem uma outra estradinha do lado que dá para ir a pé. Não é a melhor, mas eu vou a pé por aqui, e depois, quando eu ganhar o dinheiro, eu compro 4x4 e vou pela outra estrada, entendeu? Então, você não está cego, totalmente cego, né. Eu falo que as tendências, elas são como um farol que iluminam para onde parece que o mundo está indo. Então, se você montar numa tendência, você está indo para onde parece que o mundo está indo. Então, se você está indo para onde parece que o mundo está indo, você está numa estrada melhor do que quem está assim, ó. Muito interessante. Dá para aprender a ser um futurista? Isso é natural, é uma percepção, é uma divindade. Para quem nunca teve conhecimento, dá para se aprender a ter essa percepção do futuro ou não? Ah, acho que dá para aprender. Acho que dá para aprender a fazer bastante coisas. agora, acho que tem algumas características. Eu tenho um livrinho que vocês podem baixar e a Solange está colocando aí nos comentários que vocês podem baixar de graça na Amazon que chama A Tal Futurista, que eu falo um pouco sobre isso, que eu vou falar agora. Em geral, quando você começa a olhar para os futuristas, lógico, eles são muito diferentes uns dos outros, né? Pessoas, inclusive, porque você tem futuristas especializados em áreas, né? Mas, eles têm várias coisas muito diversas uns dos outros, mas, eles têm coisas em comum. Por exemplo, a maioria deles morou em vários países, né? É obrigatório? Não é. é que quando você mora em vários países, quando você viaja muito, você aprende que não tem só um jeito de fazer as coisas, né? E quando você está em um país só, principalmente um país umfanista, não, Deus é brasileiro, entendeu? Não tem terremoto. Os países estão no Brasil. não tem terremoto e não vai ter Covid. Não vai ter Covid. E depois que teve, não vai ter a segunda onda. E agora, que eles estão na quarta onda, a gente fala que não vai ter a terceira, né? Porque aqui é o Brasil, né? Então, quando você viaja muito, você vê que a pessoa fala isso é assim, com absoluta certeza. No outro país, a pessoa fala isso é assim, que é o oposto daquele outro país, né? Então, você começa a ver que o ser humano tem várias formas de viver, várias formas de criar filho, várias formas de se divertir, várias formas de estudar, de educar, né? Então, o futurista, ele precisa ter essa maleabilidade, entendeu? Ele não pode ser aquele carinha durinho que, sabe? Só pode ser assim. assim que está certo, né? Essa, acho que é a primeira coisa que você vê que, por exemplo, tem vários futuristas assim que os pais eram pessoas que têm que mudar muito de casa, sabe? Ou porque, sei lá, militar, hoje não é dia de falar de militar, é porque diplomata, a gente pode falar do que quiser, a título temagógico está valendo. Então, por quê? Porque você muda muito, você conhece outras línguas, né? Quando você fala mais de uma língua, você já vê que tem um outro jeito de pensar, né? Porque cada língua pensa de um jeito, né? E o mais importante é você entender que a velocidade das mudanças era uma velocidade exponencial no século XXI e não uma velocidade linear. Exponencialidade tem um físico nuclear que dizia que a maior inabilidade do ser humano, a maior, de todas as inabilidades que nós temos, é entender a função exponencial. Então, olha só, nós estamos vivendo num século que a velocidade das mudanças é exponencial e a maior inabilidade do ser humano é entender a função exponencial, né? Então, quando você fala assim, não vai ter a terceira onda, você não consegue imaginar, entendeu? Isso é uma incapacidade de você entender as possibilidades, é isso? É, porque é muito difícil realmente, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo que quando eu, logo que todo mundo começou a falar dos carros sem motorista, né? a previsão era 2025, 2030, né? E eu falava, nossa, mas por que que os futuristas estão jogando tão pra frente uma coisa que já existe? Não existe em grande quantidade, quer dizer, não é um sonho, o carro sem motorista existe, né? Aí, daí eu me lembro que, né, comecei a pensar em fabricação, em escala, em preço, várias coisas e tal. Aí eu me lembro o dia que um carro teste atropelou a primeira pessoa, matou, né? Atropelou e matou, né? Aí, tava indo muito rápido, ia ser antes de 2025. E aí, veio tudo pra trás e começou a andar de jogazinha de novo. Que vai dar 2027, vai dar isso daí, né? Então, o futurista, eu acho que ele entende a função exponencial e ele entende que as mudanças são muito lentas na cabeça das pessoas. Então, a tecnologia tá lá na frente, mas pra você realmente acolher essa tecnologia vai demorar um certo tempo e se acontecer alguma coisa, você vem pra trás e a lei vai, sabe? Então, quando você vê essas previsões de coisas pra 2030, 2040, são pessoas que elas conseguem ser desapaixonadas, ao mesmo tempo que são apaixonadas pelo futuro, serem desapaixonadas e conseguirem esse equilíbrio entre a força, a velocidade das novas tecnologias e o acolhimento dessas tecnologias por uma grande população. Não pelos, não ali, pelo, vamos dizer, a população teste, né? Mas, realmente, ser abarcada por uma população, né? Então, ele, o futurista, ele, enfim, não é uma pessoa conservadora, né? E aí, você já tira bastante gente da jogada, né? O que que te assusta mais? O que aconteceu no nosso passado ou o que pode acontecer no futuro? O que está acontecendo no presente? Sensacional resposta. É realmente assustador. mas quando você olha de previsão, porque existem todos os tipos de previsões futuristas, né? Existem desde as previsões mais caóticas, as previsões mais catastróficas, até as previsões mais otimistas, né? Como, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem mais informação, a gente fica sabendo mais das coisas ruins que acontecem. Mas, ao mesmo tempo, cada vez tem mais movimentos de salvação do planeta, movimentos que pensam numa cocriação, numa colaboração, que pensam no equilíbrio. a tua visão, Bea Carvalho, do futuro, ela é mais otimista, ela é mais pessimista? Como é que tu faz essa leitura? Não, eu quero um futuro mudante. e aí, não só eu, muita gente, e aí, pelo menos até hoje, eu acho que para você convencer alguma pessoa de como a gente pode caminhar para o futuro, para chegar num futuro abundante, você tem que fazer vários alertas de como o futuro pode caminhar para ser distópico, para ser o oposto de um futuro abundante. Então, por exemplo, eu falo de fake news já há um certo tempo, olha lá, rezando lá, como é que fala? no deserto, pregando no deserto, e eu ficava impressionada como, assim, eu falo de fake news, sei lá, pelo menos há uns quatro anos, ficava impressionada como os meios de comunicação não não caía a ficha da malignidade, da crueldade, da obscenidade que são as fake news e de como elas podem rapidamente nos levar a um mundo distópico, muito rapidamente, muito mais rápido do que ficar todo mundo pensando em inteligência artificial, robô, não sei o que, não, o fake news pode acabar assim, com o mundo que a gente está vivendo hoje, e agora você vê as pessoas se despertando, a mídia, a grande mídia falando sobre esse assunto, né, então, assim, você tem que falar de algumas desses alertas que você falou, previsões catastróficas, não porque você quer que seja catastrófico ou porque você acredita que aquilo vai acontecer, mas como um alerta de coisas que a gente precisa, nós precisamos ensinar fake news nas escolas, entendeu? Nós precisamos levar os nossos filhos lá no Museu da Ditadura, ali do lado do Museu da Língua Portuguesa, né, nós precisamos ensinar, mostrar para as crianças como que ela distingue uma notícia falsa de uma notícia verdadeira, o que que ela tem que fazer, né, então, essas coisas, elas não vão cair do céu, né, seu filho não vai saber tudo porque osmose, né, então, a gente tem que, tem que ter esses alertas, ah, eu detesto esse negócio de tecnologia, hum, e você tem celular? Ah, tem, você mexe no celular? Mexe, ah, então, você mexe com tecnologia, né, então, como é esse negócio? Ah, eu detesto esse negócio de tecnologia, você vive na terceira década do século XXI, na terceira década do século XXI, tem humanidade e tecnologia, não é ou, é e, então, quanto menos você sabe desse negócio de tecnologia que você odeia, menos você sabe ou como se proteger ou como usar essa tecnologia pra gente ter um mundo abundante, né, como que a gente ajuda hoje no Brasil a distribuir alimentos, né, pra toda essa população, à margem, cada dia, cada minuto mais à margem da sociedade, com tecnologia, né, então, é, tem umas posições que você vê que é quase como, é quase que chique, ah, eu não gosto desse negócio de tecnologia, né, então, como assim, né, então, lógico, você pode morar lá no meio do mato sem tecnologia, daí tudo bem, isso é outra coisa, né, mas se você tá trabalhando, vivendo aqui, você tá usando, então, como que você se apropria, você sabe mais, você estuda mais, pra você poder usar isso, é, para a gente tem uma pergunta boa aqui do Felipe, que também tava aqui na minha pauta, que é onde capturamos insumos para enxergar fragmentos do futuro, hoje existe um canal, uma fonte confiável e concentrada de consultos para direcionamento, auxílio em tomada de decisão em relação ao futuro, Veia. Olha, é, eu, eu ainda acho que, ter, é, um, um conhecimento básico das principais, é, tendências, é, do futuro, eu acho que é um terreno ali, básico, né, então, você, é, saber, é, para onde vão quais os movimentos, quais as tecnologias que estão sendo usadas para, para, é, Mas onde você busca essa informação, né, de forma confiável, assim, porque talvez para você seja bem óbvio, porque talvez você já, Ah, tem, olha, tem vários, é, estudos hoje, tanto, para ser comprados, com os trendwatches, escolas de futurismo, mas, Siga a Bea Carvalho no Instagram, que você vai ter acesso a muita coisa boa, é, pode seguir, e, mas também tem muita coisa gratuita, e todos esses, esses cursos, é, EAD, né, que hoje a gente só faz cursos da EAD, né, os cursos pela internet, internet do Coursera, ou, é, das grandes universidades, ou, a gente tem muita newsletter gratuita, é, com esse, é, com esse viés de tendências, né, então, é, geralmente, no começo do, do ano, sempre tem aquela coisa, ah, as 20 tendências, do, da próxima década, do próximo ano, do ano, do mês, do dia, né, então, acho que entender um pouco, é, das tendências, então, eu estava falando, climáticas, é, a segurança cibernética, né, então, ah, não gosto de clima, não é comigo, ah, segurança cibernética, grande negócio, né, segurança, sei que, isso está dentro de segurança cibernética, né, é, 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 é um jeito de, de, de fazer isso, é, robótica, é, inteligência artificial, ah, aí, você tem todas as combinações, então, por exemplo, ah, você é um neurocirurgião, ah, então, ah, mas eu já sou neurocirurgião, então, mas vai aprender uma tecnologia, né, para você poder operar a distância, para você, entendeu, neuro, nanotecnologia, então, é, essas, é, essas combinações, que antes era assim, eu sou advogado, sou engenheiro, sou médico, então, hoje, quando a gente fala desse negócio 360, quando você, é, você não fala mais, por exemplo, de multidisciplinar, né, você, as coisas hoje são trans, trans, tudo é trans, é transdisciplinar, né, é transdimensional, então, você tem camadas de coisas, como que essas camadas interagem, né, então, ah, eu sou engenheiro, mas como que, é, eu, o que que eu posso agregar, é, no ramo que eu gosto, você não precisa aprender uma coisa que você não gosta, tem um monte de coisas, coisas que são importantes na terceira década do século XXI, que com certeza você gosta, e tem um monte de coisa que você não gosta, você não, não é para você aprender coisa que você não gosta, né, é, então, acho que tem, é, muita coisa, é, disponível, tem algumas coisas que já são meio dadas, assim, o Felipe está perguntando aqui, o que que eu acho das tendências do futuro da Fate Popcorn, olha, faz tempo que eu não olho o que ela fala, Felipe, é, conta aí para a gente o que que ela tem falado, mas eu me lembro que eu adorava ouvir ela falar, eu já ouvi ela falar ao vivo, é, nossa, esqueci dela completamente, é, eu sigo também os, o, o London Futurists, que são os caras muito sérios, é, produzem muito conteúdo, tem muita coisa para quem fala inglês, o quanto que você usa da sua intuição, e o quanto você usa do seu lado racional, para entender como vai ser o futuro, o que você usa? Ixi. Olha, eu, eu ouço, dentro dessa coisa, assim, de como que eu me informo, eu ouço muito podcast, confesso que a maioria esmagadora, podcast em inglês, e ouço podcast sobre pessoas, sobre as cagadas que as pessoas fazem. Acho que isso daí é que ensina a gente, sabe? Esse negócio de como fazer um milhão de dólares num dia. Não, aprender como que as pessoas aprendem as coisas. Então, eu ouço muito o podcast sobre vulnerabilidades, em geral, vamos dizer assim. E eu acho que eu uso, não sei se eu chamo de intuição. Intuição é uma das grandes habilidades da terceira década do século XXI. Intuição é uma palavra que era coisa de mulher no século XX. Uma coisa assim, só podia ser mulher, né? Tipo mulher. E é uma das grandes virtudes do século XXI. Eu acho que eu uso bastante e uso bastante esse conhecimento. Eu ouço muito por que é difícil uma pessoa entender as coisas que pra mim são tão claras. Então, eu vou nesse lugar aí. Por que é difícil? Então, por exemplo, um dia eu ouvi uma pessoa falar assim, no cliente, né? A pessoa fala assim, É, vocês ficam falando esse negócio que agora todo mundo pode errar, que tem que errar, erre rápido. Mas eu trabalho num banco, eu não posso errar. Eu falei, olha, todo mundo, ele tá certo, todo mundo fala que tem que errar, mas ninguém explica o que quer dizer isso, né? Então, agora eu explico. Eu falo assim, não, é o seguinte, amor. Você não pode errar naquilo pelo qual você foi contratado. Então, você foi contratado pra contar dinheiro, sei lá. Só porque era um negócio de banco. Você não pode errar na conta. Você foi contratado pra isso. Você falou que você era bom nisso. Você pode errar quando você estiver num projeto de inovação. Aí, se a gente inventasse uma maquininha de contar dinheiro? Que a gente pusesse o dinheiro e ela contasse em 10 segundos. Ela contasse 1 milhão em 10 segundos. Bom, legal essa ideia, hein? Vamos fazer, vamos começar a fazer. Vamos prototipar. Vamos fazer. Ah, puta, ela enrosca. Tá enroscando, tá contando duas vezes. Você tá errando. Você tá... Tentando, testando, prototipando. E aí que eu entendi que as pessoas, quando elas ouvem alguém falar que pode errar, elas fazem assim, ó. Esse cara não serve pra mim, porque eu não posso errar. É verdade. Pra o que você foi contratado, você não pode errar. Então, essa coisa de... Porque palestrante fala mais que a boca, né? Você é a propanolista do Instituto Sobre. Mas se você só fala e você não ouve esse negócio, sabe? Você não ouve essa história da dificuldade, por que ele não inova? Por que isso? Por que aquilo? Você tem que fazer essa pergunta, né? Porque a maioria das coisas que eu falo nas palestras é o porquê das coisas. Por que a gente tá falando de diversidade? Por que a gente tá falando de inovação? Por que a gente tá falando de futuro? Então, é esse responder o porquê, né? Nem lembro mais a pergunta que você tivesse. Não, você respondeu. Mas espero que eu tenha respondido. E o quanto você usa do seu lado racional, tanto pra você fazer os seus exercícios e até tomar as suas decisões, né? Eu entendo muito que a intuição, na verdade, as pessoas têm uma certa mística sobre a intuição, como se a intuição fosse você prever o futuro ou você ter um instinto. E, na verdade, na minha cabeça, a intuição é o repertório de coisas que você viveu ao longo da sua vida que o teu cérebro vai compilar tudo isso e vai falar, olha, de acordo com as coisas que já acontecendo na tua vida, parece que isso aí vai dar merda. Ou parece que esse é o caminho. E eu sempre tento escutar a minha intuição pra ele me dar uma diretriz. Mas como eu tenho um lado racional muito forte, eu uso o racional pra validar a minha intuição. E aí eu não sei se um também mata o outro, porque tudo que é muito criativo, talvez não dá pra colocar muita racionalidade. Ou dá. Essa é a dúvida, entende? De como você usa os dois. Não, eu acho que dá. Ah, eu acho que se você começa pelo lado criativo, já começou bem, né? Porque você começou sem as barreiras, né? Que um mais um dá dois, né? Então, aí depois, você pode pensar nisso, que é como você pôr essa coisa de pé. Que era um pouco daquilo que eu tava falando. Olha, tem essa estrada, que é mais rápida, mas eu preciso de uma 4x4, eu não tenho, tem essa outra. Então, como que você vai adaptando a coisa, né? Mas eu queria voltar numa coisa que você... No exemplo que eu tava dando, que ontem eu tava falando com a Bartira, que é uma amiga e estrategista de mídia digital. E ela... Eu tava falando pra ela que eu ia participar desse bate-papo e tal. Eu falei, putz, né? Fala uma coisa aí que você acha de mim, né? Que é um conselho que eu sempre dou pras pessoas. É pergunta pros outros o que os outros acham de você, né? E aí ela falou assim... Ah, você é muito ousada. Você é uma pessoa ousada que constrói coisas. Você é uma pessoa ousada e responsável. E aí, deu esse insight, né? Essa história que a gente tava falando, que é assim... Em geral, as pessoas acham que ousado, ser ousado, é ser irresponsável. Então, a pessoa fala assim... Ah, você pode ousar, mas eu não posso, porque eu sou super responsável. Eu sou chefe de família, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quanto mais você pensa que ousadia é irresponsabilidade, mais conservador você é. Quanto mais conservador você é, o futuro é só o hoje, amanhã. Entendeu? O futuro não é diferente. Eu não preciso aprender nada. Porque o futuro é... Hoje é terça. E aí acaba sendo uma consequência, né? Parece que você não consegue criar o futuro e você só vive o que vai acontecer no futuro, né, Dania? É, porque você não pode ter essa ousadia, entendeu? Porque ousadia é irresponsabilidade. Eu não sou irresponsável. Então, eu fico aqui, no meu quadradinho, entendeu? Não penso num sonho, num sonho, num ajo. Eu vou fazendo tudo que é responsável. Eu ajo, mas só nas coisas... Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, quase que uma angústia. A gente vê a história, nos últimos anos, de uma grande concentração de poder, cada vez mais poder e menos gente. Então, se a gente contar aqui em duas mãos, pegar as dez pessoas, o cara do Alibaba, né, o Jack Maia, o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, se você pegar os caras que dominam hoje a informação que rola no mundo, cada vez tem mais concentração e menos gente. E me parece que esse não é o melhor caminho, mais equilibrado, e não dá para dizer que o mundo deu certo, com o tamanho de desigualdade, com o tamanho de pobreza que existe no mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, também vejo uma tendência de novos negócios, de startups chutando essa porta e vindo com um conceito muito mais de peer-to-peer, de conexão, de equilíbrio, de respeito às coisas e tudo mais, um conceito de ESG, né, de ESG, que alguns grandes players globais e bancos vêm falando, a partir de 2025, eu não trabalho mais no meu portfólio com empresas que não sejam econômicamente responsáveis, socialmente responsáveis, que não têm uma governança corporativa, que não têm uma visão do mundo diferente. Há esperança para um futuro mais equilibrado, menos concentrado, menos predatório na tua visão? Ah, isso é isso mesmo, e um dia vai ter um dono do mundo na tua visão de futuro, porque para mim isso ainda é incerto, porque eu confundo muito, depois eu quero já emendar uma outra pergunta, se o que a gente olha para o futuro é mais um desejo nosso, na minha percepção de que não é um futurista. Futurista também tem esse negócio do desejo, você confunde o seu desejo com as suas previsões ou não? São duas perguntas, mas primeiro me responde essa parte de, no futuro vai haver mais concentração ou a esperança para o mundo mais equilibrado e menos concentrado? Deixa eu responder aqui para a Sônia Souza, é isso aí, Sônia, é deixar a imaginação flutuar realmente. Sim, existe uma concentração, eu acho que a tendência é essa concentração em poucas fortunas, eu acho que a diferença, se você pegar no século passado, você também tinha aí uma concentração das grandes fortunas mundiais, mas hoje você tem essa concentração da informação, então isso daí é que muda e que nos leva a esse medo de um futuro distópico, de você ter lá o Big Brother. E para você, só para ser incomum dado, nos sete primeiros meses da pandemia, e eu imagino que isso continue, mas só para falar que nos sete primeiros meses da pandemia, o número de bilionários no mundo aumentou absurdamente, não de milionários, de bilionários, ou seja, para você ter esse aumento lá em cima, você imagina como ficou aqui a base. Então, tem essa concentração e eu acho que você analisou super bem, mas ao mesmo tempo você tem todo esse batalhão de formiguinhas, das start-upinhas e da cocriação, e ao mesmo tempo você tem o ESG, que é todo esse cuidado com o ambiente, o social e a governança, sendo muito forte, como eu falei no começo, as questões climáticas são muito fortes, então você tem isso não só lá nas grandes empresas, mas você tem isso em toda a escadinha, da micro, pequenas, médias, grandes e imensas empresas, então eu sinto que tem algumas coisas que são alguns balizadores, que podem balizar esse poder. Tem uma outra coisa que é, por exemplo, você tem esse poder dessas grandes marcas que você citou, Amazon, Alibaba, enfim, todo o conglomerado Elon Musk, Facebook, você tem todas essas, mas você tem as marcas, grandes marcas, mas que não são essas top top, as top 10, as top 50, que quando você olha para o futuro e você olha para países em que as grandes questões da sociedade não estão sendo levadas em conta, abre-se uma grande oportunidade para as marcas preencherem esse vazio, né? Então, por exemplo, como que as marcas cada vez mais precisam de um outro, as empresas, né? Elas precisam cada vez mais de um outro tipo de colaborador, que tenha outras expertise, que conheça outras tecnologias, que seja, enfim, apto para outras coisas. O que que está educando essas pessoas? Ah, não está, porque a escola é cara, porque, enfim, né? A educação não é prioridade do país. Então, assim, você, no futuro, você vê que algumas das causas extremamente importantes para a sociedade, se a sociedade, se o governo e a sociedade não resolverem, essa bola está quicando nas empresas, entendeu? Então, você vê hoje, por exemplo, os grandes movimentos a favor das diversidades, da inclusão e da diversidade, todas elas, estamos falando aí de raça, de gênero, de habilidades, tudo isso, de gerações, tudo, tem grandes movimentos capitaneados, ou pela sociedade civil, ou pelas empresas, né? Então, como você falou, você pode ver esse mesmo poder para um lado, como esse poder do Big Brother, né? Lá em cima, ou você pode ver esse poder como solução de problemas da sociedade. E quanto mais a sociedade acredita que essas marcas possam resolver esses problemas, mais poder a sociedade dá a essas marcas. É muito interessante esse movimento. E eu... Eu esqueci a segunda pergunta. Ih, você está falhando. Espera aí, só um minutinho. Nossa, gente. que eu vou passar a palavra. Você estava falhando. Você me escuta bem? Sim. Sim? Voltamos? Ah, perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O homem cria o futuro de uma forma planejada, ou ele é organizadamente caótico e uma certa consequência de tudo que a gente vai vivendo? Porque você falou uma coisa muito legal e que eu contato bastante com os pessoas que eu conheço, que o nosso pensamento é muito linear, né? Então, a gente vai vendo, ah, então isso aconteceu aqui ontem, isso aconteceu hoje, então amanhã vai ser assim. E o mundo, ele é completamente exponencial. Quando a gente fala de carro elétrico, a gente está pensando nessa tecnologia isolada. Quando a gente fala de empresa social, a gente está pensando em uma outra tecnologia isolada. Quando você pensa em uma tecnologia quântica, você está pensando em outra tecnologia isolada. Quando você junta essas três, possibilitam outros negócios exponenciais. Então, quando eu volto lá atrás e a gente vê Jetsons há 30, 40 anos atrás, falando de videoconferência, de telemedicina e tudo mais, isso era tão óbvio lá atrás? Ou o homem vai pegando essas ideias também, dessas ideias que a gente já permite criar? Não, eu acho que não era óbvio sobre os Jetsons, eu acho que não era óbvio. Tem vários estudiosos que dizem que o ser humano parou de sonhar nos anos 70. E eu acho que eu tendo a concordar. eu acho que essa aventura de pensar o futuro, eu acho que ela foi muito mais rica nos anos 50, nos anos 70. Talvez a pandemia, um dos efeitos da pandemia seja esse, de despertar de novo esse esse sonho dessas criações. Porque você veja que no caso dos Jetsons, você teve a concretização realmente, quer dizer, esse sonho e a concretização aparelhos domésticos, em várias coisas, não era só uma piração. Mas o Elon Musk, por exemplo, não é o cara que hoje está sonhando esse futuro totalmente subtivo. Eu ainda não sei o que ele quer fazer em Marte, um negócio super inóspito, mas ele não é um cara que está sonhando muito fora da caixa em todos os aspectos? não. Sim, eu acho que tem muita coisa acontecendo, óbvio, mas eu digo eu acho que até os anos 70, primeiro, eu acho que tinha mais gente pensando, entendeu? E não obrigatoriamente o cara que estava empreendendo. Sim, eu acho que hoje é quase que como esse sonho está na mão dos empreendedores, né? Mas eu sinto um pouco eu estou falando de artista mesmo, eu acho que a gente está precisando um pouco desse voo lá bem alto do artista para as nossas vidas. Tanto que logo que começou a pandemia, quando teve a pandemia das lives, eu falava que uma das coisas que as empresas tinham que contratar para pensar essa pandemia e o pós-pandemia era ter artistas nas suas equipes, né? Porque acho que o artista diferentemente de mim e de você, né? É o cara que ele não tem nenhum problema em pensar numa pessoa desse tamanho, né? Ou numa pessoa de cinco metros de altura, ou numa pessoa desse tamanho que pesa mil quilos, né? Ele não tem problema com dimensão, né? com peso, com fronteiras, com planos, né? E para você pensar um mundo pós-pandêmico, você tem que ter pessoas assim, do seu lado, né? Você pode ter pessoas futuristas que pensam sobre que a gente possa bater bola sobre as tendências, mas você tem que ter pessoas, estar perto de pessoas e de pensamentos que não tenham barreiras. Na sua opinião, porque a pandemia acelerou processos, alguns processos e algumas coisas que aconteceriam daqui cinco ou dez anos, vai alterar o nosso futuro? Como é que a gente sai disso? Você já fez esse exercício no exercício? Se pudesse resumir o que a gente aí, um monte de gente não é fácil. Eu não acho que acelerou nada. Mas nem o home office, por exemplo, eu acho que simplesmente a... Não. Eu tenho uma série sobre home office de 2015. Não, por exemplo, tem empresa que trabalha com home office e até hoje está falando do nosso, eu não vejo a hora de voltar para o home office. Mas você não acha que vai aumentar a adoção do home office e do trabalho remoto? Não, eu acho o que eu acho é que a gente não avançou no futuro. Eu acho que a gente empatou com 2020. É isso que a gente fez, graças a Deus. Porque a gente entrou nos anos 2000 vindo do século passado e continuou no século passado. Entendeu? Aí veio isso, ah, o seu computador agora tem mais bateria, tem mais velocidade, tem mais isso. agora, daí veio o iPhone, várias coisas, mas a cabecinha da gente estava lá, igualzinha no século XX. Então, o que a pandemia fez, fala uma coisa da pandemia que já não existia há 20 anos. que praticamente tudo, né? Já existia. Delivery, já existia. Tudo já existia. Então, assim, ah, e o futuro chegou? Não, o futuro não chegou, amor, o futuro está lá no futuro, né? Você tem que continuar pensando nele. O que a gente conseguiu fazer, e não foi todo mundo, hein? Não foi todo mundo. Uma parte das empresas e das pessoas chegaram em 2020. e quando elas chegaram em 2020, a gente pulou para a terceira década do século XXI, que é 2021, primeiro ano da terceira década. Então, tem gente que também ainda não chegou na terceira década, né? Então, você olha, é o mesmo exemplo que eu vou te dar, o exemplo que eu dei nas primeiras lives quando começou a pandemia, em março, abril. entra num site de farmácia para comprar, você sinta e chora, né? É triste, né? Estou falando de farmácia, de qualquer coisa, né? É um site do século XX, né? É tudo, tudo feio, né? O século XXI, o século XXI também tem design, gente, né? Design é uma coisa importante, tipo, design facilita a compra, né? Eu falo de drogaria porque drogaria há muito tempo deixou de ser um lugar que você compra remédio, né? Então, o site, ele é feio, porque ele é um site de remédio, né? Ele não é um site de coisas que você pode comprar num drugstore, né? Então, muitas empresas nem chegaram em 2020, né? Então, eu acho, assim, uma das grandes besteiras e uma das coisas que faz você ficar pra trás é você falar esse negócio que o futuro já chegou. Se o futuro já chegou, eu não preciso olhar pro futuro. Então, eu vou ficar numa condição extremamente, de novo, conservadora. Porque o futuro já chegou, eu não preciso olhar pro futuro. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso aprender nada. Eu tô ótima, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes, uma frase, assim, que é um malefício para as pessoas como cidadãos e para as empresas e para as famílias. Perfeito. Béia, quais são as três habilidades que você recomendaria as pessoas desenvolverem agora pra viverem um futuro, talvez, mais conectados com o futuro, né? Vi recentemente a Dani Kleinman, que também é uma futurista que eu gosto bastante, falando um ponto que você comentou ali atrás. O nosso passado, e a gente viveu até hoje, muito de hard skills, que eram considerados, sei lá, habilidades mais rápidas, masculinas. E tudo que a gente fala do futuro tá atrelado ao soft skill, que sempre foi mais desenvolvido pelas mulheres. Então, ela fala muito que o futuro é feminino e eu super concordo com ela. quais são as três principais habilidades? Se você puder ensinar umas pessoas que hoje já são adultas e você pudesse falar, cara, desenvolva essas três habilidades pra vocês viverem bem nos próximos 10, 20 anos. Quais seriam essas três habilidades? E como desenvolvem? Eu acho que uma das coisas que eu tenho falado ultimamente é... As habilidades em geral são essas palavras que todo mundo fala super batidas, né? E uma delas é empatia, né? E eu tenho falado muito sobre vulnerabilidade, que é um negócio que você tem que encarar em você mesmo pra você chegar na empatia. É um negócio... É uma aula anterior. Então, nós estamos falando de empatia, a gente pulou uma aula. A aula da vulnerabilidade, né? Então, a hora que você tem a coragem de olhar e encarar as suas vulnerabilidades, você... É como se você tivesse um diploma, um certificado que te certifica pra você conseguir ser empático. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo de uma cliente minha que ela falou o seguinte, que... Que ela tinha falado pra chefe dela que ela falava inglês, né? E então, a chefe dela põe ela nos calls. Trabalhava numa empresa multinacional com o pessoal falando inglês. E ela ia apavorada, né? Apavorada toda vez que ia pra tal da reunião lá, ficava ouvindo, tal. Eu sabia aquela coisa, né? Uma palavra aqui, uma palavra ali, né? E ela não tinha... Ela se apavorava, mas ela não encarava isso e ela viveu um super tempo nesse... Nesse redemoinho de emoções, né? Negativas, né? E um dia ela pegou e chegou e falou assim... Tomou coragem, né? E falou eu não... Tá dando problema? Tá dando problema? Mas pode continuar. Depois aí eu edito lá no podcast. Mas pode falar que eu tô te ouvindo bem. Tá tudo certo. Porque deu uma corpadinha. Pode voltar. Ah, tá bom. Ok. Então um dia ela chegou e falou assim... Olha, é o seguinte... Eu realmente não domino o inglês pra... Enfim, participar de reuniões assim. E eu vou... Eu vou entrar num curso sério e coloquei uma meta pra realmente em X tempo poder estar apto a participar, né? Quando você faz... Você toma coragem de fazer isso você consegue ter empatia você consegue entender o que que uma pessoa que não teve coragem está passando. Entendeu? Então o reconhecimento da vulnerabilidade é um passo anterior. Por isso que é tão difícil. É que nem o negócio de errar. Ah, erra, erra, erra. Ah, mas erra como? Ah, tem empatia, tem empatia. Mas tem empatia como? Como que é ter empatia? Entendeu? Então acho que esse daí é uma das coisas interessantes pra você poder entender outras pessoas da sua família. Entender pessoas, né? Então pode ser da sua família pode ser da sua escola pode ser da sua empresa. três, né? Que você falou eu não sei nem se essa é uma das três mais importantes mas eu acho que é uma das menos compreendidas né? E que eu acho que deve ser bem compreendida quem explica isso muito bem é a Brené Brown Brené Brown que ela tem é só digitar isso na internet você poder ver a o TED dela ela tem livro o TED dela é espetacular assim recomendo tá traduzido é ótimo é curiosidade né? Curiosidade também eu sempre falo que é uma coisa que no século passado era feio né? Menino deixa de ser curioso para de olhar as coisas dos outros era feio ser curioso agora é assim seja curioso né? Seja curioso de manhã de tarde de noite 24 horas por dia a hora que você tiver acordado seja curioso né? Que é assim que você vai para o futuro é assim que você caminha né? É e mais uma é que são tantas né? É imaginar né? Imaginar como a a Sônia falou aí né? Deixar a imaginação flutuar Imaginar também era uma coisa que não era uma coisa muito bem-vinda Ah, o que ela está fazendo? Ah, imaginando Ah, então faz alguma coisa que preste né? Como assim imaginando né? E é isso né? Imaginar como que você não cria nada as pessoas as pessoas falam muito em criatividade você não cria nada se você não imaginar tudo começa com a imaginação né? Então realmente é por que que todo mundo dá o exemplo que teve uma ideia tomando banho porque a hora que você estava tomando banho você estava com a mente flutuando né? Famoso ócio criativo né? Imaginou uma coisa só que esse exercício esse exercício né? imaginação a curiosidade ela tem que estar mais solta ela tem que estar presente no seu dia a dia e por que que a gente precisa imaginar? Porque é porque você está a gente está vivendo num mundo que ele ele não parará de se transformar então as pessoas pensam que é assim ah nós estamos numa transformação por causa da da pandemia depois vai ter um ponto final hora que todo mundo for vacinado ponto final não tem ponto final o mundo vai continuar se transformando então se ele está se transformando o tempo todo você tem que estar imaginando esse futuro o tempo todo né? Você não não é não é fixo não é um quadradinho não tem um ponto final não é conservador né? é outro tipo de personalidade né? E aí pra mim eu acho que o maior exemplo disso é você olhar pras crianças né? olhar principalmente pras crianças abaixo de 10 anos porque elas vão viver elas serão adultas em 2035 elas vieram prontas pra viver num mundo que a gente a gente não tem a mínima ideia como que vai ser a gente não tem a mínima ideia como vai ser 2025 imagina 2035 né? Então elas têm esse jogo de cintura né? Elas ligam elas entram na internet e entendem o que o cara falou e o cara falou em inglês mas elas não sabem falar inglês mas elas entendem como que é pra jogar como que é pra fazer não sei o que como que é pra pedir né? Eu tenho netos dessa idade mas eu quando os meus netos eram bem pequenininhos que eles queriam jogar eles falavam assim eles pegavam o meu celular e falavam agora aperta aqui que eu quero a versão que não é paga já coloca o dedo enquanto você tá dormindo porque sabe é tem aquele lá que pôs o dedo né? Mas enfim esse exemplo eu tô dando porque simplesmente todas as crianças do mundo inteiro de todos os países do mundo fazem isso não é só o meu neto nem o seu neto né? E como eu sempre falo se ele não fizer talvez ele tenha né? Todos eles fazem não é nem eles não são especiais mas é olhando pra eles né? Que a gente vê como eles têm preocupação com o planeta né? Então por quê? Porque eles querem eles querem que o planeta esteja bem quando eles estiverem adultos né? Por isso que eles têm essa preocupação porque eles não querem que o planeta acabe né? Ou que que as coisas acabem eles não querem outra pandemia né? Sem dúvida Mas eles sabem que vai ter outra pandemia Já Total Você já reparou isso? Eles sabem que vai ter outra e tem muita gente com PHD que acha Mesmo sabendo que não foi a primeira acham que é a última né? Bem, tem muita a gente fala muito quando a gente fala de futuro a gente fala também de mortalidade né? Acho que a medicina avança muito rapidamente e existe o desejo do ser humano sempre de buscar cura pra todas as doenças melhorar a qualidade de vida acho que se tem uma área que existe investimento ainda mais em tempos atuais mas isso já há mais de 100 anos é a área da saúde O quão próximo ou quão longe a gente está da imortalidade ou isso é só um depoimento futurista humano é uma utopia na sua opinião? Eu acho que não eu acho que que rola não rola tão rápido como estão pensando mas eu acho que é um negócio que rola 2045 2050 não sei se é 100% como o imaginável né? Que você vai fazer um download do seu cérebro e da sua alma porque é mais fácil fazer dos pensamentos do que da alma né? E fazer um upload ou imprimir um órgão numa impressora 3D na sua casa ou não ser um corpo né? Ser que nem aquela assistente operacional do Her né? Ser só uma entidade né? Mas sim eu vejo que sim eu teve uma discussão outro dia no Clubhouse com o Candeva e o tópico era esse então ficaram horas falando sobre isso e mesmo os futuristas de Londres também sempre abordam essa questão da imortalidade eu acho que é uma coisa impressionante porque é uma coisa que apesar de sempre o ser humano ter pensado na imortalidade tá longe de ser um desejo comum né? As pessoas são não quero viver 300 anos se as outras pessoas que eu curto não vão viver 300 anos ou acho que eu queria viver um pouco mais mas não queria viver 200 anos então e tem gente que fala nossa eu queria viver mil anos né? Então acho que é uma coisa que rola que vai rolar um dia mas não é uma coisa que tem unanimidade longe de ter unanimidade longe né? Agora como isso vai se modificando através das décadas é que é diferente né? Por exemplo o Tim Bernsley que é o cara que inventou o WWW né? Então uma grande cabeça ele fala que o ser humano não vai estar habitando o planeta Terra em 2100 né? sendo quem é a pessoa a gente né? Eu não vou estar viva mas não dá pra gente falar que ele tá falando uma besteira né? Então assim de você já não tá habitando o planeta Terra você viver 200 anos 300 anos eu acho que é super possível não é não acho que não tem nada de e tem muita gente trabalhando pra isso né? Muita gente Beia agora a gente vai pra última parte dessa entrevista que é um ping pong é o momento que eu me acho Marília Gabriela respostas curtas assim cinco segundos pra você responder pai bola assim porque isso foi até uma solicitação dos próprios ouvintes de falar assim ah eu queria ter algumas informações legais ali de pauta o que que essa pessoa tá vendo o que ela indica é o meu momento Marília Gabriela ixi eu sou ruim disso o que é desconstruir o mundo pra você desconstruir o mundo qual rotina da sua vida pessoal e profissional que você não abre mão eu detesto rotina qual que eu não abro mão é um livro que você indica pra quem quer se desconstruir pra se reconstruir depois ou o que quer conhecer sobre culturismo qualquer livro que você indicaria ah e hoje eu acho que vou lá atrás do 1984 acho que algum filme ou série que mudou de certa forma a sua vida e você indica pras pessoas um filme um vídeo pode ser um TEDx lá da Brandy Brown Poder da Vulnerabilidade alguma coisa que você indica um filme eu acho que o o filme do nossa não tô acreditando que tá me faltando o nome dos androides Blade Runner o original apesar de todo mundo falar que o segundo é melhor eu continuo com Blade Runner e uma série que não foi que modificou a minha vida mas que foi uma delícia porque eu vivi muito daquilo que foi Mad Men e eu me lembro que que na época eu tinha uma sócia que que ela falava assim ai você viu e aqui mas aquilo acontecia eu falava acontecia e ela não acreditava você já assistiu Black Mirror? sim a Thaís de Souza muito bom também já adoro adoro as vezes tem uns assim que eu começo a ver eu fico assim que não tem uns que dão análise tecnófica análise fantástico acho que eu vou dizer podcast e hoje Clubhouse que sou eu também super adicto encontro muito candela quais são os três perfis que você recomendaria as pessoas seguirem nas redes sociais nas redes sociais eu acho que ixi vai depende de tanta coisa né isso daí mas tenho seguido a Rosana Herman que acho que ela para os dias de hoje acho que a gente tem que seguir uma pessoa assim que nem ela ah qualquer vou falar aqui o Futurotopia que sempre traz coisas bacanas e os artigos são são bem escritos de sobre o futuro traz assim é bem divertido eu gosto bastante é nossa que mais devia ter me preparado para isso né eu sou ruim de de ah e acho que perfis que tratem de diversidade porque eu acho que é é um assunto principalmente a diversidade racial e de gênero que é quanto mais você se aprofunda mais você precisa aprender um outro vocabulário e quanto mais você domina esse vocabulário mais você aprende as outras palavras né vamos dizer você vai subindo nesse nesse dicionário e nós precisamos rapidamente é é nos educar sobre a as desigualdades do mundo e em particular as desigualdades do Brasil racial e de gênero PCD todas elas as as de geração que agora eu já me incluo né mas eu acho que principalmente se aprofundar pra poder é aprender um vocabulário e desaprender todo um vocabulário viciado é totalmente preconceituoso que todos nós é temos e usamos querendo ou sem querer se você tivesse dinheiro se o dinheiro não fosse uma necessidade ou se você tivesse dinheiro infinito como é que você passaria o resto da sua vida viajando estudando e acho que um colaborando pra pra causas assim antifeminicídio que eu acho uma coisa eu não acho uma coisa inconcebível que os números de feminicídio no Brasil são absurdamente cruéis e que eles tenham aumentado durante a pandemia então se mata mulher porque é mulher e quase 100% foi uma pessoa da família o namorado o marido ou uma pessoa muito perto da família esse é uma mancha no país na vida do brasileiro que é é nojento é simplesmente nojento educação nossa tantas 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 é mas acho que eu queria eu eu vou pra Portugal e Londres o meu sonho é sonhar um futuro abundante para todos todos todas e todes o futuro é abundante o futuro é o futuro tem infinitas possibilidades possibilidades o ser humano tem infinitas possibilidades então não é não reduza o ser humano as pessoas falam assim depois da pandemia o ser humano vai ser assim e assado depois da pandemia o ser humano vai continuar sendo uma coisa ter infinitas possibilidades não reduza o ser humano e não reduza o futuro também ah o futuro já chegou não pense nas infinitas possibilidades que esse futuro pode trazer porque nós somos seres humanos com infinitas possibilidades também então a gente tem que juntar toda essa infinitude para poder juntos pensar um futuro abundante para todo mundo e não essa miséria que a gente está vivendo de pensamento miséria de ideias miséria de ideia é um horror gente qual é a próxima desconstrução que você quer ver no mundo é o mundo pensar em organizações mundiais organizações mundiais pós pandemia as organizações que pensam no mundo todas elas vieram depois da segunda guerra mundial em 1945 até antes de 1950 em menos de cinco anos ONU Organização Mundial da Saúde Unicef tudo que você pensa em termos de organizações mundiais vieram logo depois da segunda guerra e nós com mais de um ano de pandemia ontem surgiu um movimento para uma primeira organização para a pandemia com pouquíssimas pouquíssimas nações aderiram a essa nova organização que está se formando mas eu acho que essa próxima desconstrução que na realidade é uma grande construção de a gente entender que vivemos num mundo globalizado essa é uma outra dificuldade os futuristas têm facilidade de entender o que é um mundo globalizado mas as pessoas não têm tanta facilidade e aparentemente os governos das grandes nações também não têm porque senão eles já tinham pensado numa força-tarefa mundial para pandemias então eu acho que essa essa força-tarefa que é não só desculpa essa organização mundial não só para combater a pandemia no sentido combater a doença mas como que você tem um fundo para que a gente não para cada pandemia a gente não não voltar sem casinhas para trás entendeu no jogo no jogo da civilização humana porque cada vez que vier uma pandemia se a gente perder todos todas essas empresas perder todas essas pessoas perder todo o estudo perder tudo isso qual é o sentido você caminha cinco casas e volta cem não dá para jogar um jogo assim então essas organizações planetárias planeta ela tem que pensar como ela ajuda situações pandêmicas 360 graus a doença a saúde mas também como que ela ajuda negócios como ela protege o próximo desconstitutor que você gostaria de ver aqui no nosso podcast quem você me indicaria eu conversar aqui no próximo episódio olha eu estou viciada eu penso em alguns eu pensei agora que me veio Otávio Dias da Repense o CEO da Repense uma agência que chama Repense para a gente repensar que tem muito muita ligação com toda essa história de diversidade de terceiro setor na pegada do Clubhouse eu não sei se você segue ele mas seria o Vitor Dumont de Londres perfeito Bé queria falar que eu trouxe uns perguntinhos aqui para os ouvintes do podcast Virando a Chave Desconstruindo o Mundo o primeiro é 25% de desconto na palestra dela para os ouvintes e as empresas basta você falar que você ouviu o podcast Virando a Chave você vai pagar só 3 quartos do valor da palestra Bé e ela deixa também um presente aqui gratuitamente o livro Atal Futurista que está grátis na Amazon e o link que vai estar disponível nesse episódio também vai ser enviado no nosso grupo do Telegram Bé muito obrigado muito obrigado eu acho que se tivesse um vídeo que a gente não estivesse gravando que a gente ficasse até umas 4 da manhã foi uma delícia poder discutir e aprender com você para mim foi uma grande a hora do setor quem está nos ouvindo bom as minhas redes sociais eu sou Béia Carvalho quase todas sou arroba Béia no Instagram que eu tenho Instagram há 11 anos então não tinha nenhuma Béia sou arroba Béia e no Twitter que eu uso um pouco eu sou Futurado e o meu canal do YouTube deixei aí na live mas é só colocar Béia Carvalho no YouTube você já entra no meu canal se inscreve lá toca no sininho eu tenho uns 400 vídeos lá desde palestras completas até vídeos de 30 segundos tem todo tipo de vídeo para todo tipo de assunto é bem legal realmente acho que dá para curtir bastante lá de tipos de conteúdos e assuntos e a minha mensagem é futurar futurar é pensar no futuro de uma forma positiva demais demais muito obrigado esse foi o primeiro episódio do temos disponível aproveita e compra uma para você sair todo estiloso provocativo no rolê ainda ajudar qualquer valor www.com.br ou solicitando o media kit que vai colocar sua empresa conversando com mais de 10 mil pessoas em 29 países eu espero verdadeiramente que esse episódio tenha lhe trazido reflexões e provocações profundas e que a partir de hoje você ajude na desconstrução e reconstrução do mundo em que vivemos se você quiser se você quiser conversar com a gente temos um grupo no telegram o link vai estar só mandar um adejo para a gente que a gente te dá o link para você acessar não deixe de nos livrar seus comentários críticas sugestões feedbacks nas nossas sociais facebook instagram linkedin youtube todos eles arroba podcast virando a chave e no nosso site www.podcast virando a chave .br se quiser conhecer um pouco mais sobre minha rotina depois que eu virei minha chave me segue lá aqui no instagram ou lá no instagram no arroba marcel nobre ou no linkedin também onde eu produzo conteúdo dos diários só vou colocar marcel nobre podcaster que vai te levar para o meu pedido se tiver curtindo esse episódio pelo spotify não esqueça de clicar acompanhar os nossos próximos episódios e se estiver ouvindo pelo iTunes deixa lá suas 5 estrelinhas e nos dê seu feedback que é muito obrigado a todos vocês que nos escutaram um grande abraço e até a próxima valeu eu que agradeço